Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, quem sabe, para alguns, boa madrugada. Concurseiro não tem hora. Hoje, nós vamos começar a falar da NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente. A Resolução 1203 de 2009. Beleza? Vamos primeiro só fazer uma pequena introdução. Está aí a Resolução 1203 do Conselho Federal de Contabilidade para vocês. E, só para introduzir, relembrando vocês, a auditoria, o surgimento da auditoria como uma técnica contábil, além da escrituração, das demonstrações e da análise de balanço. Lá, bem atrás, do surgimento, da evolução do capitalismo, Revolução dos Mercados, surgiu a especialização contábil da auditoria com a finalidade de verificar os próprios produtos dos contadores, da profissão contábil, que são as demonstrações contábeis. E, lá naquela época, então, a técnica contábil utilizada a auditoria para dar credibilidade aos demonstrativos. E, naquela época, também, o surgimento do termo auditor. Olha só a origem do termo auditor em português, muito, embora perfeitamente representada pela origem latina, aquele que ouve. Na realidade, provém da palavra inglesa, lá da Inglaterra. Examinar, ajustar, corrigir, certificar. O termo auditor, esse termo auditor, não é exclusivo da profissão contábil. Existem várias profissões em que o auditor, relativo àquela área, está ali também para opinar sobre a adequação de algo. Verificar, adequar e opinar sobre a adequação de determinada situação relacionada a alguma conformidade, alguma lei, algum regulamento. Então, o auditor não é exclusivo do contador. Beleza? Essa escrita, esse slide, é lá do William Atier. Ok? Conceitos e aplicações, sexta edição. Beleza? Hoje, tratando da NBCTA 200, começaremos a, efetivamente, entrar na auditoria, aquela que realmente cai em prova. Beleza? E já começaremos logo de casa. Se você acompanhar a NBCTA 200, temos que observar com cuidado. Comecei por objetivos gerais do auditor, que vem depois. Primeiro vem os objetivos da auditoria. Vamos deixar bem claro isso mais à frente. Começaremos com objetivos gerais do auditor. Tem que prestar muita atenção nisso nas questões de concurso. Vamos lá. Ao conduzir essa auditoria, o auditor tem como objetivos gerais obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes. Beleza? Agora, isso tudo é independente se causada por erro ou fraude. Dessa forma, o auditor tem condições de emitir a sua opinião. Beleza? Olha como diz a norma. Obter segurança razoável. É a letra da norma, ok? Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante independente se causada por fraude ou erro, possibilitando assim o auditor expressar sua opinião sobre se as demonstrações contábeis como um todo estão elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Beleza? Esse é o objetivo geral do auditor. O primeiro. O segundo trata da resposta. Apresentar o relatório sobre as demonstrações contábeis e se comunicar, conforme as constatações feitas por ele. Apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis. Olha o relatório aqui. E comunicar, por meio da sua opinião, dentro do relatório, ou parecer de auditoria. As normas antigas diziam isso. O auditor vai transmitir a resposta de todo o seu trabalho. Beleza? Já vamos começar apagando aqui. Gente, que fique claro. Nós estamos falando dos objetivos gerais do auditor. São dois. Apresentar relatórios sobre as demonstrações contábeis. E comunicar-se. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independente se causadas por fraude ou erro. expressar a sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Gente, está aí algo que cai em concurso. É isso. Cai e cai mesmo. Objetivos gerais do auditor. Gerais. Beleza? Agora, vamos para o objetivo da auditoria. Tudo isso de acordo com o NBCTA 200. Resolução 1203 de 2009. Olha o objetivo da auditoria. Veja a pequena diferença. Nós estamos falando de objetivos da auditoria. Lá eram objetivos gerais do auditor. Fique claro para você isso. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança do usuário nas demonstrações contábeis. Como lá no início. O porquê que os investidores queriam ter certeza da posição financeira e patrimonial das demonstrações contábeis. Eles tinham que ter uma opinião externa, imparcial, sobre a adequação daquelas demonstrações financeiras à realidade empresarial. O investidor queria saber isso para verificar se seu investimento poderia ser utilizado ali, naquele ambiente empresarial. Beleza? Desde lá do princípio, o objetivo é o mesmo. Aumentar a confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Objetivo da auditoria. Vamos seguindo. E como se consegue isso aumentar o grau de confiança dos usuários? Por meio de uma opinião. O auditor, na função da auditoria, no exercício do seu trabalho, ele vai opinar e, por meio dessa opinião, é que os usuários poderão dar credibilidade à demonstração financeira. como se aumenta o grau de confiança dos usuários das demonstrações contábeis? Mediante a expressão de uma opinião pelo auditor, se sobre as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro publicável. Eu acho que é uma das frases que mais se escuta quando se trata de NBCTA 200 e das NBCs todas ali, é isso. Estrutura de relatório financeiro aplicável, opinião, expressão da opinião. Vamos seguindo. Um quadrinho aqui. Vamos ver se tem algum rabisco. Um quadrinho aqui para consolidar o entendimento. Objetivo de auditoria. Objetivo da auditoria. Aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. Como? Como o auditor emite opinião sobre a conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Beleza? Opa, risquei aqui. Dito isso, a auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e com as exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar a sua opinião. Gente, exigências éticas estão presentes também na NBCTA 200. Nós vimos ela em aulas passadas. Os requisitos éticos. Os princípios que estão presentes no Código de Ética, na Resolução 803 de 1993. Beleza? É ela. Exigências éticas. Os princípios. Nós temos aí requisitos. Julgamento profissional. Nós temos, como princípio, integridade, objetividade, conduta profissional. Estão lembrados? Estão lembrados? Volta lá no slide. Tudo isso, auditoria conduzida, de acordo com as normas e exigências éticas, permite o auditor opinar sobre a sua adequação. É essa a sequência de uma auditoria que o auditor tem que ser realizada, em conformidade com as normas e com a exigência ética. Essa opinião do auditor possibilita o usuário a entender sobre o que acontece naquela entidade. Como base para a opinião, as NBCTAs exigem que ele obtenha segurança razoável, de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independente se causada por fraude e erro. Gente, há alguns pontos importantes aqui. Primeiramente, estão lembrados? A asseguração razoável não é asseguração absoluta. É um grau elevado de segurança, mas não absoluta. Como que o auditor consegue ter esta asseguração razoável? Como? Por meio de evidências apropriadas e suficientes. Na segunda parte da... Esta aula, nós chamamos de NBCTA 200, parte 1. Na segunda parte, na parte 2, veremos sobre evidências. Com as evidências, por meio de procedimentos de auditoria, o auditor encontra essas evidências apropriadas e suficientes, então se permite uma asseguração razoável, e o risco de auditoria alcança níveis aceitáveis. Beleza? Com base para a opinião, as NBCTAs exigem que ele obtenha segurança razoável, de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante. Gente, o principal objetivo do auditor aqui é emitir uma opinião com segurança. O objetivo do auditor é essa opinião que aumente o grau de confiança dos usuários. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dos usuários. Isso, o trabalho do auditor reflete nisso. Ele garante que a sua opinião, por meio de asseguração razoável, e evidências apropriadas e suficientes, diminui o risco da auditoria a níveis aceitáveis. Somente a resposta do auditor no trabalho de auditoria é sobre a adequação somente das demonstrações contábeis em relação à estrutura do relatório financeiro aplicável. O auditor não garante viabilidade futura da entidade, eficiência ou eficácia com a qual a administração, ou quando apropriados responsáveis pela governância, dirige em sua empresa a opinião do auditor, alcançada por meio de asseguração razoável, embasada por evidências apropriadas e suficientes, diminui o risco de auditoria a níveis aceitáveis. Ou seja, alto nível de segurança, mas não absoluto. Nunca será absoluto. Qualquer questão de concurso público que traga essa ideia de segurança total, ela está errada. Beleza? Por que que o auditor, essa auditoria, essa asseguração razoável, por que que essa asseguração é razoável, não é absoluta? O auditor, ele não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a zero. E, portanto, não pode obter segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Por que que ele não consegue atingir a asseguração absoluta? Por causa das limitações inerentes da auditoria. São situações que não permitem o auditor alcançar segurança total. veremos mais à frente quais são essas limitações. Não tem como o auditor estar 100% seguro que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Beleza? Vamos ver o porquê disso. Porque uma auditoria tem limitações inerentes e, como resultado, a maior parte das evidências são persuasivas. Voltando aqui. As evidências... Por meio de procedimentos de auditoria técnicas, o auditor encontra as evidências de auditoria. apropriadas e suficientes. Que colaborarão com o auditor na sua conclusão. Conclusões, várias. A partir da conclusão, o auditor, avaliando as evidências, opina. Beleza? Voltando aqui. O que seriam evidências evidências não conclusivas? O contrário. Persuasivas, convincentes, expressivas. A evidência tem que convencer o auditor. Elas não são conclusivas. A maioria delas. Ok? Conforme a NBCTA. A maioria das evidências são persuasivas. Levam ao convencimento do auditor. Por isso que há limitações inerentes da auditoria. Beleza? Agora, quais são essas limitações inerentes? As origens dessas limitações inerentes estão nas naturezas das informações contábeis, natureza dos procedimentos de auditoria. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da CFAES Rio Grande do Sul 2018 para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da LAConcursos, este ano, 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha. Vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, seis meses. Durante esses seis meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da LAConcursos, quase dez anos no mercado, quase dez anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas dez parcelas de R$ 60,00. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado. Cefaz Rio Grande do Sul aqui na LAConcurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenadas pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Cinco programas específicos aqui na LAConcurso. Peço para vocês mais um pedido que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, algo, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui. Tchau.